Aí HS, véi doido aqui ó, bateu no teu carro de propósito ainda falou, vou derrubar o roso do carro, mó otário tá ligado, eu falei, véi doido, para de palhaçada na comunidade, pô, quer ficar fazendo gracinha no bagulho, chegou falou, deixa eu bater aqui no roso aqui, ô chefe, pode bater chefe, ó véi doido, faz o que tu quiser aí, véi doido, agora depois, tá ligado HS, dá uma dura nele, só pra ele ficar, tá ligado, bota aí esse taco, bem no posicionamento da hora ali no meio do orifício. Vem cá, não corre não, não corre não, tá tirando os cria da comunidade aí, véi doido, não confira a fita, meu mano, tá ligado que, não, vem cá, tá ligado que tu tá, chega aqui HS, chega aqui HS, tá ligado que agora tu tá com mochila preta desrespeitando os cria aí, ô véi doido, não confira a fita, mano. Quem que cê bateu no carro ali, mano? Cara, não era eu que tava no carro não, mano, eu tava no P2, véi. Baixa a bola aí, viu, véi doido. O que que eu fiz? Essas brincadeiras aí, você tá ligado? Não, mas, 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 que brincadeira? Vai tomar uma pancada, véi doido. Tu vai tomar uma pancada, véi doido. Pois é, tu vai tomar uma pancada dos cria aí, paizão. Fica esperando, não cagueja não, véi doido, não cagueja não, paizão. Certo? Então, Rose, na moral, Rose, pra vir pra cá, meu filho, foi seis postes aí, que rapaz do céu. Tá vendo aí, né, Rose? Tchau. Tá vendo aí? Tchau. Tchau. Tá vendo aí?